O amor realmente tá no ar. Milton, ó, pedi emprestada aqui pra Sandra, essa camiseta, porque eu tinha uma quando era adolescente. E eu usava muito, com muito orgulho, eu usava o trenzinho da travessia do Milton. E quando eu era universitária, a gente ia pra um bar em Curitiba que chamava Trem Azul. E é muita emoção, muita emoção. A gente se encontrou logo depois do segundo turno e eu não conseguia nem falar. Eu só sabia chorar. Beijei sua mão e lhe agradeci por existir, por dar essa voz pro mundo. Obrigada, Milton. Eu fui no... Eu via o negócio o dia inteiro. Aí quando falaram, eu estou em São Paulo. Eu falei, meu Deus, essa rua é do hotel que eu fico. Cheguei lá, me falaram, a Janja não deixou ele ir embora enquanto você não chegava. Aí do quarto andar foi pro segundo e tava todo mundo lá. Com felicidade. Foi muita emoção. Obrigada, te amo. Obrigado, Janja. Obrigado, Janja.